Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o novo Panda Cloud Antivírus, versão 1.91 Beta. As principais melhorias desta nova versão são a presença de um firewall nesta nova versão, a melhoria do mecanismo de análise baseada em comportamento. Aqui, como vocês podem ver, todas as opções relacionadas à análise comportamental estão ativadas. Houve também uma correção de um problema verificado na análise de arquivos compactados. Bem, eu mantive as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM desta nova versão. Estes três serviços ativos aqui pertencem ao Panda. em torno de 17 MB de memória RAM. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estou percebendo uma grande demora na inicialização do Internet Explorer. Estou percebendo uma grande demora na inicialização do Internet Explorer. Esta barra de ferramentas aqui pertencem ao Panda. E este já foi detectado pelo Panda. Eu vou reinicializar o computador ao final do teste. Eu vou reinicializar o computador ao final do teste. Este é um alerta do firewall do Panda, em que este arquivo solicita acesso à internet. Como eu faço com todos os programas que eu testo, neste caso, vou liberar o acesso. Este foi detectado pelo Panda. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Eu terminei para 것처럼 para o futuro do teste. E ai como eu fiz a nossa coragem na construção wins de 아무ão. E para o fundo do teste. E tipo Um movimento que nem vai seguir chamando ele. Minha Pericações no selorou. Se sou thankful o sistema tem誰. Este, como vocês podem ver aqui, é um malware presente na memória RAM. Este foi detectado. Este também foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet. Vou tentar acessar o link. Observem que, mesmo assim, ele me impede de realizar o download do arquivo. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet do Panda. Este também foi bloqueado. E este também foi bloqueado. E este também foi bloqueado. Mas, agora, eu acredito ter conseguido acesso ao site. Na realidade, é um malware que utiliza a ferramenta Java. Observem a plataforma Java instalada. Este foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. E o último. E este também foi bloqueado. Se inscreva. E este também foi bloqueado. Se inscreva comentar. Se inscreva. E as inscrevações. Você assistiu. E as inscrevações. Bem, eu vou seguir a recomendação do Panda, vou agora reinicializar o computador, em seguida vou passar o CCleaner e volto com os resultados da análise do Panda Cloud Antivírus. Eu já retorno. Ao final do escaneamento foi encontrado e neutralizada uma ameaça. Vou agora atualizar a base de dados do Mauerbytes, a base de dados está atualizada. Vou agora fazer um escaneamento com ele e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Mauerbytes foram detectados dois objetos infectados. Um deles como arquivo, Trojan Agent, e o outro como dado de registro, Security Center. Vou eliminar essas ameaças agora. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Bem, ao final do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou fazer agora um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Bem, finalmente agora eu vou fazer um escaneamento com o TDSS Killer e com a ferramenta Gener. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final da ferramenta GEMER, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o novo Panda Cloud Antivírus 1.91 Beta. Esta nova versão do Panda apresentou um ótimo resultado neste teste. É muito bom ver a presença de um firewall nesta nova versão. O consumo de memória RAM do Panda se mantém baixo. E o Panda continua evoluindo, o que é muito bom. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog. Seumicroseguro.com O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! o segundoicho TDSS amateur. E aí o